Na abertura desse seminário de promoção do empreendedorismo e da bondade racial no contexto dos grandes eventos esportivos, queria, nesse sentido, começar fazendo uma saudação para cumprimentar na pessoa do Sr. Carlos Fernando Gross, que aqui representa a Firzan, que é a instituição que está nos recebendo para a realização desse seminário. Quero também fazer um registro e um agradecimento ao Ministério das Relações Exteriores e ao Ministério dos Esportes que nos acompanham, a ACP, nessa iniciativa. Ao governo do Estado do Rio de Janeiro, através do secretário Rodrigo Neves e do superintendente de promoção da igualdade racial, Marcelo Dias, e do presidente do Conselho Estadual do Negro, Paulo Roberto dos Santos. Quero também, finalmente, agradecer muito, muitíssimo, ao consulado-geral dos Estados Unidos, que foi, efetivamente, responsável por colocar em marcha a ideia desse seminário, possibilitando a ocorrência dele através desse convite que foi feito a nossa... isso já é nossa, agora, porque ela já está aqui no Brasil desde sexta-feira, nós já a adotamos, a nossa ex-prefeita de Atlanta, a senhora Shirley Franklin, que nós vamos ter a oportunidade de ouvir hoje, e também agradecer ao Fulton County, o condado de Fulton, na pessoa do seu presidente, John Williams, que também se juntou a essa... a essa parceria, no sentido de fazer com que os grandes eventos esportivos do Brasil, assim como o que aconteceu com as Olimpíadas em Atlanta, também tenham a marca da inclusão da igualdade racial. Dizendo isso, eu quero também aproveitar, estando aqui no Rio de Janeiro, para fazer um registro, porque ontem, lá na Bahia, quando nós abrimos o seminário da Bahia, eu me dei... o consulado, a embaixada, foram muito gentis de dizer que a ideia inicial desse seminário era minha, e isso acabou me remetendo a 20 anos atrás, que foi quando essa ideia efetivamente nasceu. E faço esse registro, porque há pessoas do Rio de Janeiro que participaram dessa experiência junto comigo, estão aqui o nosso Filó, que... Em 1991, participamos, Filó, Medeiros, eu, a Benedita da Silva, esses aqui do Rio de Janeiro, e mais outros companheiros de São Paulo e da Bahia, participamos de uma... de uma visita a organizações negras nos Estados Unidos, e uma parte muito importante dessa visita, na época promovida pela Fundação Fó, foi a nossa ida à Atlanta, e mais especificamente à Prefeitura de Atlanta, exatamente no momento em que se começava a pensar todas as iniciativas necessárias para a realização dos Jogos Olímpicos naquela cidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que, assim como eu, as outras pessoas, Filó, Medeiros e os outros participantes daquela delegação, ficaram todos muito impressionados com o que estava sendo pensado, com o que estava sendo visto naquele momento, que o prefeito da cidade na época era Maynor Jackson. E foi muito interessante para nós, inclusive, porque vocês podem imaginar em 1981, nós ainda, em 1991, nós ainda não tínhamos no Brasil, ainda totalmente formado, uma ideia do que seriam as ações afirmativas, e nós não tínhamos, enquanto militantes do movimento negro, naquele momento, nenhuma segurança de que poderíamos, por exemplo, estar vivendo um momento como esse, agora. eu tenho dito, me desculpem a nota pessoal, eu sou muito amiga do meu inconsciente, viu? E ele tem me pregado peças incríveis, e essa foi uma que ele me pregou ontem, eu me lembrei que essa ideia já tinha 20 anos, não foi uma coisa, não foi, não foi, não foi, em absoluto, algo que eu, eu achei que eu tinha pensado isso quando eu era secretária de Estado lá na Bahia em 2009, mas não foi nada disso, viu, Filó? A gente vem construindo essa possibilidade há muito tempo, por isso, é tão importante para a gente estar aqui, conseguir fazer com que isso se realize, é muito importante que nós hoje estejamos nos lugares onde possamos tomar as decisões de fazer essas coisas que foram pensadas e sonhadas por uma geração inteira de pessoas negras nesse país. Nesse sentido, eu gostaria de dizer também, como já fiz ontem em Salvador, de explicar um pouco o que move a ideia, a força que move a CEPIR se juntando a essa parceria com uma constelação tão grande de instituições e debaixo desse grande guarda-chuva que é o JEPIR, o Plano de Ação Brasil-Estados Unidos. Quando chegamos ao governo no início desse ano, pensamos que trabalharíamos dentro da CEPIR movidos pela ideia do Igualdade Racial é para Valer, uma campanha que lançamos em março e que vai, digamos assim, tem orientado a nossa atuação principalmente para fora do governo no sentido de mobilizar instituições que até o momento ainda não têm uma participação efetiva nessa agenda de promoção da igualdade racial que se juntem a nós nessas possibilidades de fazer alguma coisa, de criar condições efetivas para que a igualdade racial aconteça. E dentro desse mote da Igualdade Racial é para Valer, nós pensamos a questão dos grandes eventos no seguinte sentido. O esporte no Brasil e mais especificamente o futebol é a área da ação, é a área social na qual os negros têm tido historicamente a maior participação. Não só nós temos tido a maior participação e eu entendo até os aspectos discriminatórios que existem nessa nossa presença aí dentro, mas como nós conseguimos, nós negros conseguimos constituir no esporte e mais especificamente no futebol brasileiro um espaço de excelência que é devido totalmente ao nosso talento. e isso é muito importante porque também é o futebol no Brasil o único lugar onde os negros predominam e que a excelência é reconhecida por toda a sociedade e não só isso, é onde todo o Brasil se reconhece como parte, como algo em que a sociedade como um todo determina, participa, etc. E o que nós pensamos é que no contexto desses eventos esportivos o que nós deveríamos criar como desafio para a sociedade brasileira era justamente fazer o seguinte, por que que nós não criamos com a participação negra outros espaços de excelência no Brasil fora do futebol? espaços de excelência com predominância negra do qual toda a sociedade possa se orgulhar. Então, é isso que traz a CEPIR, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, traz a CEPIR para esse debate, é isso que tem orientado o nosso diálogo dentro do governo federal com o Ministério dos Esportes e é isso que tem orientado o nosso debate com as nossas contrapartes nos governos estaduais, como é o caso da CEPROM e da Bahia e da SUPIR aqui no Rio de Janeiro. ontem nós tivemos já uma primeira aproximação com as contribuições da Prefeita Shirley Franklin que vocês vão ter hoje também aqui a oportunidade de conhecer. Existem possibilidades que são possibilidades muito importantes e concretas para que nós possamos fazer desse momento um momento de integração e nesse sentido é extremamente importante que aqui no Rio de Janeiro nós já desde o início façamos esse debate com a presença com a participação ativa da FIRJAN porque sem dúvida alguma dentre todos os setores que se mobilizaram e se mobilizam ao longo dos últimos anos no sentido do combate ao racismo e da promoção da igualdade racial para além dos movimentos sociais para além dos governos o que nós precisamos hoje sem dúvida alguma é o engajamento efetivo da iniciativa privada especialmente do seu setor industrial no sentido de que nós possamos efetivamente fechar um ciclo e aproveitar esse momento que é um momento extremamente delicado do ponto de vista internacional mas muito fecundo do ponto de vista interno da sua possibilidade e da sua capacidade de promover uma inclusão efetiva de vários setores da sociedade brasileira o que nós trazemos portanto para essa copa podemos afirmar a todos os nossos parceiros e a FIRJAN inclusive não são os nossos problemas não é a nossa percebida como sendo coisa principal a nossa miséria muito antes pelo contrário nós trazemos o nosso talento trazemos uma riqueza infinda da nossa cultura para poder tornar esse momento um momento legítimo e verdadeiramente democrático para todos os setores da sociedade Obrigada a todas e todos vocês pela presença e peço desculpas por ter me excedido um pouco no tempo dessa palação que deveria ser apenas uma saudação de abertura mas é essa a saudação e a mensagem que nós da CEPIR trazemos para esse seminário Muito obrigado e aí E aí